Sabe, você pode até achar engraçado, mas pra mim cabelo é que nem casamento. Você não pode deixar que o dia a dia tire o brilho, tire a beleza. Eu uso a linha Seda Ceramidas do Elida Hair Institute. Todo cabelo é coberto por micro escamas que são unidas por ceramidas. Com o dia a dia o cabelo vai perdendo ceramidas, ficando opaco. Seda Ceramidas une novamente essas escamas, devolvendo todo o brilho. Cabelo é tudo. Cabelo é seda. Cabelo é seda.